Projetor portátil. Após uma busca incansável de anos e anos e anos pra achar um projetor pequeno, portátil, com qualidade, com distribuição nacional pra bater de frente com a Samsung, será que esse projetor da Kenup PJ010 cumpre tudo isso? Vem com a vitrine. Você que vai usar em sala de aula, professor e quer um projetor portátil, você que vai usar na igreja, ou até mesmo você que vai usar no conforto do seu lar, será, será mesmo que esse é o melhor projetor portátil custo-benefício do mercado? Vamos explorar isso e muito mais no vídeo de hoje. Pra quem não conhece aí do nosso trabalho, nós somos a Vitrina Eletrônica, uma loja com mais de 14 anos de existência. Está aqui na rua Santa Efigênia, no número 312, e nós somos especialistas, entre muitas coisas, o principal projetor de imagem. Temos o caso inteligente, somos distribuidores autorizados, todos os equipamentos pra Alexa, de interruptores, a fechadura. Trabalhamos também com câmeras completas, CFTV, câmera IP, tanto da marca Aitec, como somos parceiros credenciados da marca Intelbras. Mas o tema de hoje é sobre o mini projetor portátil. Pra quem acompanha nosso trabalho, sabe que a gente sempre bate bastante em projetores pequenos, porque a maioria deles não cumpre aquilo que eles prometem. Tem várias promessas na internet, que na prática acabam não se concretizando. Mas eu acho que o jogo virou, galera. O jogo virou grandão aqui, com esse modelo da Kenamp, bem completo. Léo, conta mais pra gente. Quais são as suas especificações técnicas, quais são as suas vantagens, desvantagens, e por que comprar um desse modelo? E olha que top, ele vem nessa case aqui. Então vem comigo, vamos fazer aqui um box desse projetor da Kenamp PJ-010. Olha que lindo, rapaziada. Que projetor top demais. Um acabamento excelente. O material, ó, de excelente qualidade, ó. Olha que top. A frente toda em black piano, rapaziada. O ajuste bem firme pra o foco aqui, tá? Se a gente for comparar com o mais conhecido na internet, HY300, ou suas versões mais atuais, é muita diferença de qualidade do produto, ó. Ele nem quase fica parado, tá vendo? Então você vê que é uma coisa, realmente, um produto chinês. É bem mais frágil. É um projetor aí, né, de outra categoria. Não se compara. Olha só, rapaziada. Vem uma tela. Uma tela simples, mais uma tela de 100 polegadas. Olha que top já. Se você não tem tela em casa, já vai quebrar um galho. Já vai dar pra assistir nessa tela. O controle, tá? O cabo de força, o paninho pra você limpar a lente e vem até a pilha pro seu controle já. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse projetor, né? É um projetor que ele é Android. Isso mesmo. Android oficial. Mas qual será que é esse Android? Que versão que é esse Android? Será que ele roda bem mesmo? Será que funciona legal? Já vamos falar isso aí. Então, o mais importante é saber as especificações técnicas desse projetor. Vamos lá, rapaziada. Ele é um projetor com saída de áudio. Se você quiser ligar, um fone de ouvido, caixa de som, subwoofer, um som de bar, tá bom? Wi-Fi, dual band, isso mesmo. Testado e aprovado. 2.4 e 5G. Bluetooth. Se sua caixa de som não é via cabo, tá tudo certo. Você vai pelo Bluetooth rodar 100%. Rapaziada, isso aqui eu acho que é a questão mais importante desse projetor. A gente vai mostrar na prática. Espelhamento de Android e de iPhone iOS. Isso mesmo. Testamos todos os modelos de iPhone? Não. O meu 14 Pro Max rodou. Tá o vídeo aí na tela. Espelhou ao mesmo tempo. Eu gravando um vídeo pra mostrar pra vocês, tá? Então assim, podem existir modelos específicos de celulares que não funcionem. Mas todos que a gente testou até agora rodou. Tudo certinho. Ele tem um autofoco, controle de borda, tá? Não é ideal esse tipo de projetor. Você ficar usando ele muito inclinado. Por mais que ele tenha correção, vai destoar um pouquinho na parte de cima da tela, na parte de baixo. Então o ideal, o ideal desses projetores é utilizar ele reto, tá? Retinho com a tela pra você ter o foco completo. E antes de falar sobre o Android. Se o Android realmente vale a pena. Se não vale. Como é esse Android. Acho que um ponto importante. O descrema é importante. Aqui a gente tá com o projetor de LED. Ele é de LED. Não dá pra comparar ele com projetores DLP, como o Acer, que nós vendemos. Benk, Optoma, que nós também vendemos. Inclusive com os projetores profissionais da Epson, que nós temos disponíveis. Se você quer um projetor profissional, um projetor pra ambientes mais claros, um projetor top, conta com a gente. Chama a gente aqui no nosso link aqui, tem o nosso WhatsApp e a gente dá um auxílio pra você. Você manda a foto do seu ambiente e conforme o seu ambiente, a gente indica a melhor opção sempre gastando pouco e cumprindo com o que promete. Mas aqui, falando de projetor de LED, comparando com projetores de LED, com esses projetores aí AliExpress, projetores Shopee, projetores inclusive H300, ou até mesmo projetores que a gente vende da Tomate, da própria X-Bone, da própria Kenamp, Intelbras, BTEC, etc. Esse projetor chamou muita atenção. Muita! Primeiro pelo preço dele. Ele é bem abaixo de mil reais. A gente consegue te dar uma garantia de um ano. Troca imediato. Esse é o grande diferencial da nossa loja. Frete grátis pra quase todo o Brasil. E agora vamos parar de falar sobre as vantagens da loja, que são muitas, e bater no principal. Será que o Android dele é bom? Não é bom? Qual é o ponto positivo do Android e o ponto negativo do Android? E tá aí a comparação de brilho, tá? Ele tá sendo comparado com o projetor da X-Bone, o PJ Q80. Por quê? Na descrição dele, são 110 ansilumens. A gente sabe que ansilumens valem mais do que, muito mais do que lumens de LED. Mas a gente fez essa comparação pra mostrar na prática pra vocês como é ele comparado no mesmo ambiente, com a mesma luminosidade, num projetor de 1.200 lumens de LED. Então dá pra você ver que é um projetor com uma potência bem bacana pra um projetor básico. E tá aí, tá na prática. Olha a imagem desse projetor, rapaziada. A qualidade de imagem é sensacional, tá? Não tá sendo fidedigno à imagem real do projetor. Ao vivo, essa imagem fica muito melhor. E vale lembrar, tá sendo testado na parede branca. Não tem nenhum tipo de tela aí. Muito importante isso. Esse projetor com uma tela especial, uma tela refletiva, gera uma imagem de extrema qualidade. Vamos navegar agora pelo sistema, né? Fluindo pelo YouTube. Vamos espelhar o celular, espelhar o iPhone. É isso mesmo. Esse projetor espelhou o iPhone. Foi testado aí no iPhone 13. Foi testado no iPhone 14 Pro Max. Tá? Foi testado na minha casa mesmo. Meu celular, celular da minha esposa. Navegando pelo YouTube aí. Vou colocar um videozinho qualquer aqui só pra gente testar. Pra vocês verem a fluidez do sistema. Tá? Então você vai assistir seu YouTube, seu Netflix ou qualquer streaming. Ou qualquer coisa que tiver na tela do seu celular. Tá? Até um vídeo gravado mesmo. Se você quiser jogar no projetor, comendo espelha. Você tá, tem a possibilidade de tá fazendo isso, né? Aqui eu vou testar com o mesmo vídeo que eu havia colocado. Só pra vocês terem uma base. Um vídeo parecido. Porém, vale lembrar. Mantenha muito mais a qualidade se você usar direto do sistema do projetor. A qualidade fica superior. Fica aí a dica pra vocês, hein rapaziada? O melhor de tudo isso é que nós temos todos os projetores à pronta entrega aqui na loja. Então se você quiser conhecer melhor, ver na prática. Convido a todos vir na rua Santa Efigênia 312. Tomar um cafezinho com a gente. E também bater o martelo. Ver a partir do mais básico. Passando pelo intermediário. Passando por esse daqui. Indo pros mais tops. Chegando até os profissionais. Sempre pra atender a sua necessidade. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa seu comentário aí. Se inscreve lá no nosso Instagram. Vitrina e Ponto Eletrônica. Porque somente lá tem as promoções. Novidades. E os preços. Valeu!